Vamos lá galera, nossa décima questão aqui, a gente está chegando no final aqui desse tópico de alotropia e fenômenos, certo? Mas isso aí você pode estar revendo quantas vezes você quiser no nosso canal, certo? O objetivo é esse, é fixar para você aprender e se dar bem aí no Enem que está chegando, tá? Observe atentamente os processos abaixo, né? Bem aqui embaixo ele vai perguntar os que são químicos, aí a gente vai logo marcando aqui, né? Efervescência ocorrida ao se colocar água oxigenada sobre o ferimento, é químico? Por que é químico, Thomas? Porque uma das características de uma reação química é liberação de gás, tá certo? Uma das características macroscópicas de uma reação é a liberação de gás. Quando você coloca água oxigenada sobre o ferimento, não saem umas bolhazinhas, aquilo ali é o gás oxigênio, é a decomposição da água oxigenada, certo? Tranquilo? Segundo, a imagem de uma célula é ampliada por um microscópio. Bom, só ampliou a imagem da célula, não aconteceu nada, então aqui é físico, certo? Combustão, opa, opa, combustão queima do álcool no motor de automóvel, químico, né? Combustão é queima, é reação. A luz do sol incide sobre um espelho e é refletida, apenas está ocorrendo uma reflexão, né? Da luz, não está acontecendo nenhuma reação aí, tá ok? Nenhuma transformação molecular da matéria, né? Então aqui é físico. A palha de aço umedecida passando com o tempo de acinzentada para avermelhada. Opa, mudança de cor. Também é uma observação macroscópica de reação química. Então aqui é químico, tá ok? Então química é 1, 3 e 5, letra C de caloros. Valeu? Tchau.